Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou testar aqui o God of War no emulador de Playstation 2 Sim rapaziada, já testei aqui, foi o primeiro vídeo do canal, se você não viu, veja aí, tá aí no canal o God of War de Playstation 2 A diferença é o seguinte rapaziada, desta vez eu vou usar uma configuração especial, vou repazer todos os vídeos de emuladores e vou mostrar pra vocês as configurações Vocês sabem que eu não gosto de enrolar, vou mostrar pra vocês aqui já as configurações, vocês estão aqui na tela do jogo, é só apertar o ESC Apertando o ESC vem aqui em configurações, aqui é o OBS onde eu estou gravando, vocês podem ver aqui, se vocês quiserem copiar minhas configurações também do OBS pode copiar aí Vocês vem aqui em configuração do emulação, vamos utilizar essa, sem esse MTVU aqui, deixa ele desativado a princípio, por quê? Porque as vezes ele faz a diferença em alguns jogos sim, em outros jogos ele nem deixa rodar, tá? É basicamente isso, agora sim, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, já deixa aí o seu like e você já sabe, bora pra gameplay Bom rapaziada, caímos aqui na gameplay Como vocês podem ver rapaziada, tá rodando ali, em média 50 frames, dependendo com o forno Ó, mas rapaziada, é nítido né, não tem nem comparação, não tem nem comparação, tá? Não tem nem comparação, e isso é God of War Do jeito que tá aqui, eu tô até empolgado pra trazer uma série de God of War aqui, talvez eu traga uma série de God of War aqui, esperando o God of War no Play 1, no Play 2, né? O 3 é impossível pra ver, eu nem peço Rapaziada, eu particularmente assim, fiquei impressionado, ó, já está liso, tá? Tô aqui, porém, vamos fazer o teste pra ver se fica mais liso ainda Ó, vamos dar o ESC aqui Vamos aqui agora na configuração da emulação E vamos ativar Ó, ativando a gente vem aqui e dá um Aplicar Aperta OK Vem aqui em Sistema e coloca em Resumir Vamos ver se vai melhorar ou se vai piorar Se piorar a gente desativa É rapaziada, ficou mais liso ainda, tá? Então vocês já sabem, ó, vocês podem ver que o FPS Ele tá batendo de quase 60 frames Então usem exatamente essa configuração que eu mostrei pra vocês neste jogo, tá? Alguns jogos não vão, não vai funcionar Rapaziada Ó, até anime, hein? Aí anime, hein? Caramba, cara Olha Olha Como tá muito livre, né? Tirar essa música aí, rapaziada Que estranho, pode dar um direito autoral pesado pra mim Tá boi Pesado não, né? Que assim, muita gente ainda não deve saber Eu, pelo menos, tinha dúvida, né? Você tem a dúvida aí, um criador de conteúdo que tá me assistindo? O direito autoral, hoje em dia Pelo menos, eu ainda não sou monetizado, né? Não sei como funciona quando você está monetizado ou não Existem vários graus, né? Existem direitos autorais que simplesmente bloqueiam o seu vídeo E o YouTube, ele já te ajuda Mostrando que o direito autoral vai fazer isso Então já é automático Você colocou lá qualquer coisa Vamos, bora, 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 bora Tem que apertar aqui Se você colocou qualquer coisa ali O direito autoral, ele automaticamente Ele já vai bloquear o seu vídeo Então não vai deixar você Colocar o vídeo no ar, entendeu? Pra dar um strike no seu canal, por exemplo Foi exatamente o que aconteceu comigo No The Journey eu deixei passar uma música ali Que não deveria ter deixado passar Deu direito autoral, né? O problema do direito autoral é que muitas vezes Eu gravo vídeos Aí tem que voltar lá Editar, renderizar tudo de novo Vou fazer tudo de novo Aí atrapalha bastante, né? Qual que é? Pra bloquear aqui? Aqui, ó Olha, é complicado jogar esse que você encontrou Vou te falar um negócio Tá viado Só pra bloquear? Vamos ver Ah 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 Caramba 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 O Coitus é muito poderoso Esse aqui é o Coitus país Nossa, rapaziada Olha como que o jogo tá, velho 60 frames Cravado Tá doido O Coitus é muito poderoso Usem a configuração que eu mostrei pra vocês Novamente eu vou agradecer ao inscrito do canal aí Quem estiver assistindo esse vídeo, ele sabe quem ele é Cara, ajudou bastante, hein? Principalmente nos meus vídeos O que é muito importante Porque eu não tava conseguindo trazer Realmente do jeito que eu queria trazer, né? Porque o meu PC não é tão fraco assim, né? O meu emulador de Playstation 2 Com as configurações certas ele roda Eu sei que ele roda bem Mas não imaginava que ia roda tão bem assim, não, tá? Existem PCs fortes Que não rodam o meu emulador de Playstation 2 bem, tá? Lembrando Eu acho que sem placa de vídeo Vocês não conseguem rodar esse jogo, tá? Então se você tem PC sem placa de vídeo Às vezes até PC muito forte, né? Pode ter até um processador forte Tem a placa de vídeo, acho que não roda Beleza, e agora? Como é que eu faço aqui, velho? Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é God of War, cara É sensacional, né? É impressionante como que esse jogo é bom, cara Ah, é Ah, é Mas é aconselhável vocês jogarem com um controle, né? Controle de Playstation 2 Acho que só funciona o controle de Playstation 2, tá? Ah, é O controle de Xbox, eu acho que não funciona O controle de Xbox, eu acho que não funciona Estou longe, estive longe de mim Estou longe de mim Estou longe de mim É outro jogo, praticamente, jogar ele desse jeito, né? Ainda tem vontade de jogar. Pode ser que em algum momento dê uma caidinha de FPS, mas... Perto do que tava, né? Era 30 FPS, agora tá 60 frames. Então, realmente... É outro jogo, né? Outra maneira de jogar. Com certeza, como vocês podem ver, o céu ali tá meio bugado. Algumas texturas estão bugadas, sim. Por causa da configuração, né? Mas não deixam em nada na configuração, porque... Essa configuração é a configuração perfeita que rodou pra mim, tá? Você mudar qualquer coisa na configuração lá em cima, né? Naqueles... Naquelas porcentagens lá, de menos um, menos dois... Aí, meu amigo... Vai mudar tudo. Aí fica tudo ruim. Mas como vocês podem ver... Tá rodando tranquilamente, né? Só vocês compararem com o primeiro vídeo que eu mostrei pra vocês. Dessa vez... Deixa eu ver, né? Uma falta de configuração, né? Por isso que eu gosto muito... Vocês interagirem aí nos comentários, porque... Foi uma dica muito valiosa, né? E olha isso. Essa dica me rendeu vários outros vídeos... Que eu vou fazer agora, né? Não dá pra defender... E o amigo! Não dá pra defender ele, não, hein? E que dava pra defender, hein? Essa aqui é a primeira missão. E como vocês podem ver, tá rodando tranquilamente. Não vai ter nenhum problema, né? Então você aí que... Quer jogar jogos de Playstation 2... No seu PC fraco aí, você pode jogar. Passam essas configurações, lembrando, né? O gráfico aqui ainda tá em 720. Ainda coloquei em 720. Não tá o melhor gráfico de todos, né? Porém, rapaziada... Eu acho que eu aconselhava pra vocês mesmo em 720. Até porque Play 2, né? Play 2 nem tinha HD, tá? Play 2 era 720 mesmo. O urn é muito bom. Essas batalhas contra chefes é... É muito absurdo. Olha, deu uma travada legal agora. É normal também. Um bloco. Ah, como vocês podem ver, tá rodando tranquilamente. Não tá tendo nenhum problema, não tá tendo nenhum problema. Fiquei contra um chefe. Bom, é basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. O vídeo já tá grande demais. É isso aí, como vocês podem ver. O Body of Wards tá rodando tranquilamente nas configurações que eu mostrei pra vocês. Tá rodando as 60 frames aí, vocês vão poder jogar tranquilamente. É isso aí. Este foi o vídeo. Se você gostou, já deixa aí o seu like. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. E já ative o sininho. É isso aí, rapaziada. Valeu e falou. Tchau, tchau. Tchau.